Muito bom dia, senhores deputados, senhora deputada, todos que nos acompanham em mais uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, havendo quórum regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Submeto à discussão a ata da reunião anterior, da quinta reunião ordinária, já distribuída previamente em vossos gabinetes. Em discussão a ata, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneço como estão, aprovada a ata. Vamos iniciar imediatamente a apreciação das matérias, iniciando com o deputado João Amin. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Começo relatando o PL 336 de 2020, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, que dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal 443 no município de Pedras Grandes e adota outras providências. Antes de decidir sobre o tema, solicito a dirigência à Procuradoria-Geral do Estado, tendo em vista que a Secretaria de Estado da Infraestrutura concluiu pela inviabilidade do projeto de lei. Parecer ao PL 336.0 2020, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, o parecer do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação dos deputados que concordam, permaneço como estão, aprovado o diligenciamento. Se não houver discordância dos amigos, eu vou fazer os três projetos sequentes, na minha sequência aqui também, vou tratá-los todos juntamente, já que são todos diligência. O PL 291.4 2020, de autoria do deputado Bruno Souza, que pretende alterar a Lei 632083 para estabelecer medidas de regularização sanitária de alimentos. Eu solicito diligência também à Procuradoria-Geral do Estado. O PL 55.5 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. Também solicito o diligenciamento ao IMA e à Procuradoria-Geral do Estado. E o projeto 16.9 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que cria o Programa de Infraestrutura Pesqueira no Estado de Santa Catarina, denominado Inova Pesca e Adota Outras Providências. Eu solicito o diligenciamento à Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural. Apareceram o PL 291.4 2020, de autoria do deputado Bruno Souza, PL 55.5 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, PL 16.9 2021, de autoria do deputado Paulinha, os três projetos, votos. O voto do relator é pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, pelo mesmo como estão, aprovado. Foi rápido hoje, deputado João. Na sequência, deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham. Eu começo aqui relatando a mensagem de veto 520, 2020, que é o veto parcial ao PLC 3019, de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina, que altera o artigo 28 da Lei Complementar 453, de 2009, que institui o plano de carreira do Grupo de Segurança Pública Polícia Civil e estabelece outras providências de autoria do Governo do Estado de Santa Catarina. Como a matéria já é conhecida, eu vou direto aqui para o voto. No que tange a análise da mensagem de veto, o regimento interno desta Casa, no seu artigo 72, prescreve que a Comissão de Constituição e Justiça compete preliminarmente pronunciar-se a respeito da admissibilidade do veto, observadas condicionantes formais previstas no artigo 54 da Constituição Estadual, em caso de veto total ou parcial, no mérito de liberar a respeito da sua manutenção ou rejeição. Assim, ao analisar esses autos, constatei, primeiramente em relação à admissibilidade do veto em estudo, que os requisitos constitucionais formais pertinentes, estabelecidos nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 54 da Constituição e do Estado, foram totalmente observados. Portanto, o veto parcial oposto ao autógrafo do projeto de lei 30.2 de 2019, a meu juízo, há de ser admitido. No tocante ao veredito jurídico, por inconstitucionalidade, entendo que a razão assiste ao Governo do Estado e aos órgãos que lideram fundamentos para tanto na medida em que o autógrafo da proposição legislativa, objeto da presente mensagem de veto, padece de vício insanável, de inconstitucionalidade formal, subjetivo e material, na medida em que seus artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, incisos 1 a 7, por terem sido acrescentados ao texto primitivo que não previa aumento de despesa pública, por meio de emenda substitutiva global, consubstanciam usurpação de competência legislativa privativa imputada constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, além de violarem o dispositivo, o disposto no artigo 52. 32, todos da Constituição do Estado. Nessa linha, por conseguinte, o autógrafo do PLC analisado atenta contra o princípio da separação dos poderes, escrito no artigo 32, como bem apontado pelo IPREV, em sua manifestação desfavorável à matéria. Neste cenário, e considerando os substanciosos pareceres derivados dos órgãos estaduais citados, notadamente o da PGE, os quais afiançam a acertada decisão do governador do Estado, contrário em parte ao autógrafo indigitado do PLC, julgo que no mérito o veto parcial em análise revela-se inafastável e, portanto, deve ser mantido por este Parlamento. Em face do exposto no âmbito desse colegiado de Constituição e Justiça, voto pela admissibilidade da tramitação processual da mensagem de veto 520 ao autógrafo do processo de lei complementar 30.2-2019 e, no mérito, pela manutenção do veto governamental, nele aposto conforme as razões de veto delineadas na mensagem governamental pelo chefe do Poder Executivo Catarinense, senhor presidente. Aparecerá a mensagem de veto 520.2020, veto parcial PLC 30.19, de autoria do governo do Estado, o parecer é pela admissibilidade e manutenção do veto. Em discussão, a matéria? Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Scudilac, com a palavra. Só para corroborar aí a explanação e o parecer muito bem feito pelo deputado Fabiano da Luz, esse assunto foi feito uma emenda da autoria deputada Paulinha, que é inconstitucional, mas, através do governo, já houve a solução desse problema e, então, está corretíssimo aí abordar e feito pelo deputado Fabiano da Luz. Então, nós não vamos tirar direito nenhum, não vai prejudicar em nada o projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Com a palavra, deputada Paulinha. Está pedindo a palavra. Obrigada. Obrigada, senhor presidente. Estou te vendo aí de mãozinha. Bom, eu brevemente também quero só compartilhar a mesma fala do deputado Maurício. Na época, nós unimos as nossas forças para tentar resolver, criar um ambiente de solução para a situação da ireza que afligia os nossos policiais. A nossa emenda veio no sentido de, de certa forma, fazer uma pressão do bem no governo e buscar atenção para a regulação desse assunto, mas o Estado depois tomou medidas administrativas que corrigiram essa imperfeição e a gente conseguiu angariar essa conquista para a categoria com um apoio uno maciço de todo o parlamento, só fazendo essa relembrança aí da história e dizendo que a gente tem aí um ano também de discussões acaloradas na chegada da reforma da Previdência, que imagino eu deve retomar a sua discussão nessa casa. Mas, de todo modo, concordo em absoluto com o parecer do deputado Fabiano da Luz. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão, a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão. Aprovada a matéria. Continua com a palavra o deputado Fabiano. Bom, em tempo, senhor presidente, apenas registrar a presença física do deputado Moacir Sopelsa. Seja bem-vindo, retornando à casa, deputado. Pela idade já deve estar na quarta dose da vacina, mais ou menos. Eu tenho aqui o voto à mensagem de veto 618-2021, que é o veto parcial ao PL 294-2020, da autoria do deputado Kennedy Nunes, que altera o anexo segundo da Lei 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusivas do Estado de Santa Catarina para o fim de instituir a Semana Estadual do Rádio de Santa Catarina, de autoria do Governo do Estado. No voto, compete à Comissão de Constituição e Justiça e zarar aparecer quanto à admissibilidade o mérito dos vetos apostos pelo governador do Estado aos projetos de lei aprovados por esta Casa Legislativa. Da análise da matéria, primeiramente quanto à admissibilidade, verifico o cumprimento dos requisitos formais atinentes à espécie consoante previsão do artigo 54 da Carta Política Estadual, devendo o veto ser admitido. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, discordo das razões do veto inscritas às páginas 1 a 3 desses autos eletrônicos, visto que a matéria, ao meu sentir, não está elencada entre aquelas cuja competência legiverante é privativa do governador do Estado, sobretudo o teor dos artigos 50 da Carta Estadual. Desse modo, não há falar em ofensa ao artigo 71, bem como ao artigo 32, ambos da Constituição do Estado. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade formal de veto e no mérito pela rejeição de veto parcial apostos no autógrafo do projeto de lei 294.7 de 2020. Apareceram mensagens de veto 618 de 2021, veto parcial APL 294.20, de autoria do deputado quente de Nunes, parecer do relator, é pela admissibilidade e rejeição do veto. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer do relator permanecem como estão, aprovado o parecer. Também a mensagem de veto 619 de 2021, que é o veto parcial ao PL 037 de 2017, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que acrescenta o artigo 2º A, a Lei 13.516 de 2005, que dispõe sobre a exploração da utilização e da comercialização a título oneroso das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado por empresas concessionárias de serviço público, por empresas privadas ou por particulares, estabelece outras providências para assegurar o direito de permanência das edificações consolidadas e possibilitar a redução, por lei municipal, da faixa não edificável de procedência do governador do Estado. No voto, com efeito ao analisar os presentes autos, constatei inicialmente no que toca a admissibilidade que restaram cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie em tela, conforme previsão do parágrafo 1º da Constituição do Estado, razão pela qual o veto parcial merece ser admitido e regimentalmente processado por esta Casa de Lei. Quanto ao exame de mérito, no âmbito desta Comissão Constituição e Justiça, julgo que o veto parcial aposta ao projeto de lei deve ser mantido, sobretudo em face dos fundamentos jurídicos advindos da PGE, conforme demonstrado nos autos. Nessa linha, peço vênia para corroborar as razões balizadas pelo chefe do Poder Executivo em fundamentos legais e jurisprudências no que diz respeito ao exame do veto jurídico parcial, manejado qual seja por inconstitucionalidade ante o exposto voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual da mensagem de veto 619 e no mérito pela manutenção do veto parcial. Isto porque, senhor presidente, o governo do Estado já mandou uma lei para essa Casa, que foi aprovada na semana passada, então é necessário a manutenção do veto. O parecer é uma mensagem de veto 619 barra 21, veto parcial PL 37.17, de autoria do deputado Mauro de Nadal. O parecer é pela admissibilidade e manutenção do veto. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que concordam com o parecer, permaneço como estão, aprovada a matéria. E eu tenho duas diligências aqui, senhor presidente. Primeiro é o projeto de lei 60.2 de 2021, que dispõe sobre a criação do programa Escola Inclusiva, que visa incluir um professor de apoio especializado para aluno diagnosticado com transtorno de aspecto autista em âmbito estadual, de autoria do deputado Felipe Estevam, diligência secretaria de Estado da Educação. E também o 78.1, que dispõe sobre o registro de data da contratação do serviço nas faturas de prestação de serviços de fornecimento de água e energia elétrica, de autoria do deputado Ricardo Alba, diligência para a PGE-Celesc e também para a Casam. Parecer aos PL 60.2 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, PL 78.1 de 2021, de autoria do deputado Ricardo Alba, os pareceres são pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneço como estão, aprovada os diligenciamentos. De minha parte, fechou a porteira, senhor presidente. Pauta limpa, vamos em frente. Com a palavra, deputado Coronel Mocelinho. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Então, vamos lá. O relatório e voto à mensagem de veto número 0600 de 2021. Veto total ao PL 159.19, de autoria dos deputados Márcio Machado e Sargento Lima, que adiciona o parágrafo 9º ao artigo 23 da Lei nº 16.673, de 2015, que dispõe sobre a criação da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina, Aresc, e estabelece outras providências. De autoria do governador do Estado. Julgo apropriada a limitação da cobrança tarifária de esgoto em 70% de consumo de água, em face das seguintes razões. A atual impossibilidade de qualificar o usufruto desse serviço, os percentuais menores observados em diversos municípios do Estado, e o anseio popular por tarifas módicas e a possível margem disponível do lucro da concessionária. No mérito, entendo que, ao contrário da substância do veto, o projeto de lei atende a legislações que regulam a concessão dos serviços públicos, atendendo também aos anseios da sociedade, devendo, pelo entendimento expulsado através de aprovação unânime desta caixa legislativa, ser deferido. Ante o exposto, voto pela admissibilidade da tramitação da mensagem de veto 0600-2021 e, no mérito, voto pela rejeição do veto total, aposto no autógrafo do projeto de lei 159.1-2019. Aparecer a mensagem de veto 0600-21, veto total ao PL 159-19, de autoria do deputado Márcio Machado e Sargento Lima. Aparecer do relator é pela admissibilidade e rejeição do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, permaneço como estão. Aprovado o parecer. Relatório e voto à medida provisória 235-2021. Altera os artigos 3º, 4º e 12 da lei nº 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surdo de 2019. Autoria do Governo do Estado. A medida provisória 235-2021 é de igual objeto ao da medida provisória 228-2020, que vem para prorrogar as medidas de ressarcimento aos servidores da saúde adotadas na edição daquela medida provisória, que foi aprovada e transformada por nós, deputados, na lei que, ora, está sendo alterada, a lei nº 18.007 de 2020. A medida provisória altera as datas constantes nos artigos 3º, 4º e 12 da lei, da Fídera da Lei, estabelecendo pela ordem 1. A extensão da remuneração dos servidores para o período de 1º de julho de 2020 até 30 de junho de 2021, 2º, a manutenção dos mesmos valores a serem pagos e 3º, a prorrogação da vigência da lei. Desnecessário repetir os argumentos lançados na justificativa da edição da medida provisória 228 e da Lei nº 18.007 de 2020, vez que, desde a sua edição, a crise de saúde e a situação desses servidores só tem se agravado. Eu voto, portanto, pela admissibilidade da medida provisória 0.235, barra 2021. Era esse o voto presente. Aparecerá a medida provisória 235, 2021, de autoria da Secretaria de Estado da Saúde. O voto é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o relatório. Relatório e voto ao projeto de lei 0.302.1 de 2020. A emenda. Altera a lei nº 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, com o fim de estabelecer atendimento prioritário à pessoa com deficiência para a atualização dos laudos médicos no âmbito dos estabelecimentos de saúde públicos e privados credenciados ao Sistema Único de Saúde SUS. O autor é o deputado Nilson Berlanda. O projeto vem estruturado em somente dois artigos que prevêm. Um, que os estabelecimentos de saúde conveniados ao SUS devem priorizar o atendimento de pessoas com deficiência nas requisições de atualização dos laudos e, dois, que o Poder Executivo deverá regulamentar esse direito a fim de torná-lo execuível. O projeto de lei sobre análise tem alinhamento constitucional, tampouco atenta contra a separação dos poderes. Está em harmonia com os regramentos legais, jurídicos e regimentais, como também dentro das técnicas legislativas, devendo, ao meu entender, ter segmento regimental para análise de mérito. Assim, proponho a aprovação do PL 302.1 de 2020, presidente. Aparecer ao PL 302.1 de 2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, pelo menos como estão, há aprovado o relatório. Continuo com a palavra o deputado Coronel Mocinho. O último projeto que eu tenho para relatar é o relatório e voto ao projeto de lei número 021.6 de 2019, que a emenda aqui é cria o Parque Estadual da Praia de Itacoarinhas, no município de Balneário e Camboriú, e adota outras providências. Eu fui nomeado relator com a exclusiva finalidade de analisar as três emendas que o projeto recebeu. As emendas retiram as atribuições que o projeto cria ao Poder Executivo e define que o parque só será criado após respeitada o Código Estadual do Meio Ambiente, que em seu artigo 131, letra L, define que criação de novos parques só poderão ocorrer após a regularização dos anteriores. Portanto, ao atender a Constituição Estadual e a legislação estadual vigente, as emendas devem ser aprovadas, no meu entendimento. Voto pela aprovação, portanto, das emendas supressivas, modificativa e aditiva ao projeto de lei 021.6 de 2019, presidente. Presidente. Parecer ao PL 21.6 de 2019, de autoria do deputado Ivan Nats, que cria o Parque Estadual da Praia de Itacoarinhas, avaliando as emendas que voltaram para a CCJ. O parecer do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão? Eu vou pedir vista, presidente, porque eu tinha apresentado um parecer, mas depois desse estudo do coronel Mussolini, eu não sei se eu vou manter meu parecer ou acompanhá-lo. Então, eu peço vista e me comprometo em devolver o projeto. Vistas em gabinete ao deputado João Amin. Era isso que tinha perguntado. Vistas também à deputada Paulinha. Com a palavra, deputado Valdir Cobalquini. Senhor presidente, deputada Paulinha, colegas deputados, o primeiro projeto é o 304.3 de 2020, de autoria do deputado Fernando Krelin, cujo emenda acrescenta o parágrafo único ao artigo 67 da Lei Complementar 170, de 98, que dispõe sobre o sistema estadual de educação para obrigar a construção de quadras poliesportivas com cobertura e vestiários em novos projetos de construção de unidades escolares na rede pública estadual de ensino. Esse projeto, ele foi diligenciado à Secretaria de Educação. Enfim, com parecer contrário dessa Secretaria, por sua segunda análise, por sua inconstitucionalidade, pelo fato de obrigar o Estado à construção de quadras esportivas e vestiários. Eu estou apresentando uma emenda substitutiva, no sentido de alterar, onde consta o termo obrigar e farei uma breve leitura da emenda substitutiva, que saneia, então, retira esse vício e, com isso, a meu juízo, ele pode, então, ser aprovado. Farei a leitura da emenda que propõe, no artigo 67, no seu parágrafo único, a Secretaria de Estado da Educação deverá priorizar a construção de quadras poliesportivas com cobertura e vestiário nos ambientes próprios para a aula de educação física e realização de atividades desportivas e recreativas nas unidades de ensino da rede pública estadual. e, sendo assim, meu voto é pela aprovação do presente projeto de lei nos termos da emenda substitutiva que fiz leitura. O parecer é o PL 304.3 de 2020, de autoria do deputado Fernando Krelin. O parecer e voto do relator é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados concordam com o parecer, permaneço como estão, aprovada a matéria. Projeto de lei 0079.2 de 2021, de autoria do deputado Paulinha, cuja emenda institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor e adota outras providências. O meu voto, senhor presidente, devido à vênia, deputada Paulinha, é pela diligência da matéria à Secretaria da Casa Civil e à Procureira-Geral do Estado, além da Secretaria de Desenvolvimento Social e Fazenda e Administração. Pela diligência, senhor presidente. Parecer é o PL 79.2 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que institui a política estadual de incentivo ao terceiro setor. O voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. E, se me permite, deputado Paulinha, que a diligência fosse também ao COFEM, ao Conselho das Federações Industriais e Empresariais do Estado de Santa Catarina, para que possam também se manifestar, porque a matéria é correlata aos setores produtivos. Acolho, senhor presidente. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Projeto de lei 0087.2 de 2021, de autoria do deputado Sérgio Mota, estabelece prioridade para vacinação contra o vírus SARS-CoV-2 no Estado de Santa Catarina. Entre as prioridades, de acordo com o projeto apresentado pelo deputado Sérgio Mota, encontram-se os conselheiros tutelares, pastores, padres, missionários e demais ministros religiosos. Nesse sentido, após ampla pesquisa, trago meu convencimento à análise dos nobres pares desta comissão para considerar a iniciativa da presente proposição não está no rol da iniciativa impeditiva dos incisos do parágrafo 2º e do artigo 50 da Constituição Estadual, e nem em desacordo com a competência legal prevista no capítulo do artigo 50 da nossa Carta Magna, além de que atende aos pressupostos do artigo 24 da Constituição Estadual e o artigo 10, razão pela qual deve o projeto em análise seguir seus trâmites legais e regimentais. No âmbito desta comissão, em consonância com o artigo 1º do artigo 144 do Regimento Interno, cabe a admissibilidade da matéria quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e regimentalidade da técnica legislativa. Inicialmente, no que tange à constitucionalidade formal, anoto que a matéria vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinário, bem como mostra-se legítima sua apresentação por parlamentar de acordo com a competência geral prevista no artigo 50, capítulo da Constituição Estadual. Assim, examinados os autos da proposição em análise, voto no âmbito desta comissão de justiça pela aprovação do presente projeto de lei, deixando a análise do mérito para a comissão respectiva. É como voto, senhor presidente. Aparecer ao PL 87.2, 2021, de autoria do deputado Sérgio Motto, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Scudillac, para discutir a matéria. Eu particularmente acho que está contrariando a legislação. Eu ouvi até comentários sobre esse projeto e se o pastor e o padre precisam ter preferência, o motoboy aí, o que entrega lanche de casa em casa, está se expondo muito mais. Nós temos muitas outras categorias aí que, infelizmente, estão mais expostos do que os próprios pastores. Eu acho que tem que entrar na regra geral estabelecida pelo Ministério da Saúde. Eu tomo a liberdade de pedir vista para fazer um estudo, senhor presidente. Vistas em gabinete, deputado Maurício Scudillac. Projeto de lei 40.9.2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, que acrescenta artigo à lei 17.066 de 2017, para dispor sobre a obrigatoriedade de publicar e manter atualizada em página própria da internet a relação das pessoas que se submeteram à vacinação contra o Covid-19. O presente projeto de autoria do deputado Felipe Estevam pretende que, enquanto perdurar oficialmente a situação de emergência em saúde pública no país decorrente do novo coronavírus, em face da qual as ações de imunização da população são submetidas à definição ordenada dos grupos prioritários, e com todas as esferas do governo, o Estado de Santa Catarina, obrigados a publicar e atualizar em página própria na internet a relação de pessoas já vacinadas. Em sessão plenária do último dia 2 de março, foi aprovado o requerimento de prioridade do presente projeto de lei subscrito por vários parlamentares, em conformidade com o artigo 225 do Regimento Interno. Sob o argumento do recrudescimento do contágio que atualmente afeta a população catarinense em praticamente todas as regiões do Estado, com destaque para a região oeste, pelo risco de ocorrências de fraudes no processo de execução do Plano Nacional de Vacinação, notadamente a possibilidade de burlar a ordem de prioridades, o conhecido fura-filas, e ainda o aumento da angústia da população que passa a descrever da eficiência e da lisura da atuação estatal. Colho aqui também uma manifestação do Procurador-Geral de Justiça e também subscrita pelo presidente da OAB de Santa Catarina, respectivamente, o doutor Fernando da Silva Comim e Rafael Horn, abre aspas, enxerga-se no projeto de lei 40.9-2021, oportunidade para que o Estado de Santa Catarina novamente protagonize a construção de um paradigma de transparência no serviço público, desta vez em face dos desafios impostos pela necessidade de imunização célere e ordenada de grandes contingentes populacionais e dada a perspectiva de insuficiência de doses que se projeta a médio prazo. Também desejo esclarecer que nesta comissão, no dia 16 de março do corrente ano, foi aprovado o requerimento de diligência da matéria. Por conta das circunstâncias, já que vivemos ainda o pico da pandemia, mesmo que não tenha sido respondida essa diligência, o meu voto no âmbito desta comissão, sem prejuízo de que a diligência seja respondida e que na comissão de mérito possa ser analisada, O meu voto é para dar sequência à matéria, à tramitação da presente matéria, votando pela aprovação, analisando os aspectos formais que foram cumpridos, a questão da legalidade, da juridicidade, da técnica legislativa, principalmente. Voto pela aprovação. Parecer o PL 40.9, 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, eu vou me permitir pedir vistas em gabinete, deputado Kobolkine, porque, de fato, a intenção do autor é meritória, mas todos os estudos que eu estou fazendo, deputado Maurício Kudilak, a respeito da Lei 17.066, e vou apresentar essa casa, infelizmente essa lei hoje não funciona. É uma lei que foi feita, um sistema que foi criado, amparado por uma lei e que não dá nenhuma transparência para o cidadão. E, além de tudo, deputado Sopelsa, está matando gente, muita gente. O famoso CISREG. A hora que eu apresentar esses levantamentos aqui, vossas excelências vão entender o que eu estou falando. Por isso, eu me permito a pedir vistas em gabinete, porque isso se trata de uma matéria muito séria, muito séria. Vossas excelências sabem, tanto quanto eu, que quando aquele cidadão mais humilde, lá dos nossos municípios do interior de Santa Catarina, quando eles não conseguem mais respostas para um caso grave de saúde, eles acabam procurando o deputado, o prefeito, o vereador, em nome daquela CISREG, que em momento algum avalia quem, de fato, é prioritário, e o cidadão não consegue se enxergar naquela fila, porque não funciona o sistema, não funciona, não tem transparência, ele vem procurar a gente e, quando nós vamos interceder, em função dessa lei aqui, nós é que somos os criminosos, porque dizem que nós vamos tentar furar uma fila. Eu já ameacei médicos e dirigentes de hospital de denunciá-los por crime, por estarem seguindo essa lei, que hoje nada mais é do que um argumento para os médicos fazerem as cirurgias particular e não fazer mais nada pelo SUS, e as pessoas estão morrendo na fila. Então, nós não podemos admitir que mais informações importantes que dizem que é em nome da transparência sejam anexadas a essa lei, porque ela não funciona e ela não tem transparência, e eu vou provar isso. Eu vou provar isso. Continua com a palavra o deputado Waldir Cobalquine. Eu faço, senhor presidente, senhores deputados, um requerimento de juntada, um ofício 0018.7 de 2018, de autoria da Secretaria de Estado de Infraestrutura, através do DEINFRA, que apontou, vou explicar, apontou uma falha num projeto de lei apresentado pelo deputado Fernando Coruja e pelo deputado Titon, em relação à denominação da SC 390, no texto que compreende os municípios de Capão Alto e Capão Belo do Sul. Na época, a denominação foi de Padre Dilson José da Silva, e, na verdade, o falecido Padre Dilson José é de Souza, e não da Silva. e eu faço já a correção, senhor presidente, apresentando, então, um projeto de lei, alterando aquele de número 16.720, alterando aquela lei de 2015, faço a devida correção. e já apresento aqui a proposta do projeto de lei com essa correção, denominando, então, Padre Dilson José de Souza. Aparecer o ofício 18.72018, de autoria da Secretaria de Estado da Infraestrutura. o parecer e voto do relator é pela alteração e a correção do nome ao projeto de lei 16.720, de 2015. Em discussão, a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o parecer do relator. Pauta limpa, deputada. Concluído, presidente. Obrigado. Deputada Paulinha, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Eu tenho para relatar, conforme havia me comprometido, a devolução de vista do PL 051.1, de autoria da deputada Ana Campagnolo. É uma devolução de vista, na verdade, senhor presidente, do projeto que estabelece, impede que o Estado de Santa Catarina promova a decretação de fechamento de estabelecimentos comerciais em decorrência da pandemia de Covid, sem reunião prévia com representantes de empregadores e empregados. Nós apenas fizemos a supressão do artigo 2º que diz, no trecho que diz que caracteriza esta não ação, o ato de improbidade administrativa aqui em determinar tal ato. Foi a manifestação que nós fizemos na sessão pretérita, compreendendo na questão da licitude que nos compete aplicar aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que não incumbe ao Estado inovar nas hipóteses de caracterização de ilícitos de improbidade administrativa já previstos taxativamente na Lei 8.429, que é o marco regulatório sobre esse tema e que é regulado no ambiente federal. Nesse aspecto, sob pena de incorrer na violação do artigo 24 do parágrafo 4º da Carta da República, que a gente entende então que a matéria é excepcional, é positiva, merece prosseguir, mas com essa pequena correção. Por isso, a gente apresenta o voto vista pela aprovação da matéria de autoria da deputada Ana Campagnolo com a emenda supressiva ao artigo 2º. Consulto ao deputado Coronel Mousselin, que tem o voto precedente, se concorda com a alteração proposta pela deputada positiva, com a concordância do relator deputado Coronel Mousselin, vamos então colocar em discussão o voto vista da deputada Paulinha, que é pela aprovação com a supressão do item. Não, eu ou eu peço vista ou eu apresento um parecer aqui verbal, não me impede também, nada me impede, porque com a modificação que a deputada Paulinha está propondo, a lei não vai ter utilidade nem eficiência nenhuma. Se retirar o crime de responsabilidade, se eu não me engano, que é essa modificação que ela fez, qual vai ser a penalidade para quem não cumprir a lei? Não vai ter. Na verdade, eu vou pedir vista e vou manter um, já adianto que o meu parecer vai ser pelo projeto na forma original, senão a lei vai ser mais uma de tantas outras que não vai ter eficiência nenhuma. Eu peço vista para facilitar o debate. Se eu puder contribuir com o João, na verdade, assim, qualquer ato de descumprimento do governo do Estado já enseja em improbidade administrativa, o descumprimento legal enseja em improbidade administrativa de qualquer modo, só que colocar isso, uma obrigatoriedade que já é imposta pela lei federal no texto da lei, ela torna a lei... Se ela está repetindo uma lei, Paulinha, se ela está repetindo algo que consta na lei, não tem problema nenhum. Uma lei que é federal, não estadual. Eu discordo. No conceito geral da administração pública, qualquer gestor, seja um prefeito ou um governador que descumpra um regramento estabelecido em lei, ele já comete ato de improbidade administrativa, independente de isso estar escrito no artigo ou não. Eu só quero preservar a integridade da lei da ANA nesse sentido, mas... A integridade dela vai ser mantida se o projeto de lei for mantido original. Eu pediria, eu pediria, então, como é regimental o pedido de vistas, que foi alterado o voto, vistas e gabinete deputado João, e a discussão faremos quando dá a apresentação do voto do deputado João Amin. Presidente... Prejudicada a discussão da matéria. Tendo em vista já o pedido de solicitação pelo deputado João Amin, eu também gostaria de ter um conhecimento do projeto e quero também pedir... Vistas em gabinete, deputado Zé Milton Schaefer. Obrigado. Da mesma forma, deputado, apesar de que eu acho que essa lei precisa de celeridade, porque em tese é para a pandemia, é claro que pode surgir outros problemas, nós temos que dar uma base para os comerciantes que um dia fecha, outro dia abre, não tem noção, pelo menos que eles tenham uma base legal para buscar a justiça, de repente, para não mandar de segurança, conseguir abrir quando os estabelecimentos estiverem fechados sem um embasamento legal e sem essa ouvida dos empresários. Então, eu peço vistas e me compromisso também entregar na próxima reunião para que a gente possa agilizar. Vistas em gabinete, deputado Maurício, com compromisso de deliberação da matéria o mais rápido possível. Também tem meu compromisso, presidente, esse reparo que o deputado Maurício fez é importante, não adianta também a gente ficar segurando esse projeto aqui por muito mais tempo, senão ele vai acabar perdendo a sua finalidade. Eu me comprometo a entregar na semana que vem. Na próxima reunião, discutimos e voltamos à matéria. Eu poderia dar uma sugestão? Pois não. É que eu tinha feito uma relatória aprovando o projeto de lei da Paulinha, a da Ana Campagnola. A Paulinha pediu vista e suprimiu um artigo. Eu poderia, então, pedir para que seja votado o projeto original, porque daí agilizaria, porque daqui a semana que vem o... se você fizer isso, inclusive vai ser votado antes do voto vista. Pois é, era isso que eu estou pensando, porque semana que vem você vai apresentar um voto voltando o que eu já relatei. Então, eu acredito que vocês vão perder tempo. Havendo a concordância, é lógico... Eu não sei se o deputado Milton Schaeffer que talvez queira ver outra coisa, mas nesse sentido aí... foi concedido vista em função da modificação do parecer que V. Exª tinha precedência, senão nós colocaríamos em votação o seu parecer. Com essa manifestação, como o senhor voltou atrás, nós podemos votar o seu parecer. Com essa manifestação, deputado Mocelinho, eu retiro o pedido de vista. Para agilizar, eu também retiro, se for o caso, o pedido de vista. Aí sim, não é? Aí sim. Na real, eu entendo que nessas questões de pandemia, vou falar apenas para fazer uma reflexão, daqui para frente, o mundo, e nós aqui no Brasil, nós vamos viver muitos momentos com relação a isso. E nós, enquanto sociedade, não estamos preparados para isso. Nós não estamos. Eu entendo que isso é uma questão realmente sanitária. Se de repente der um surto de uma doença em um determinado bairro e a autoridade sanitária precisar fechar, nós vamos viver muito isso daqui para frente. Pelas questões de poluição, por toda essa desequilíbrio que nós estamos vivendo, pelo aumento da população, pelo fato de a população estar viajando de um lado para o outro, o surgimento de micro-organismos será, estava lendo uma matéria outro dia, mais frequente do que nós pensamos. Então, eu tenho algum entendimento também de maneira diferente, mas como a lei está correlata com a legislação federal, eu também retiro aqui, não vai ser eu que vou segurar um projeto, até porque ele está prejudicado em função do momento. Mas eu confesso, muito preocupado com essa história da interferência de poderes, não só o legislativo quanto o judiciário, nessas questões de pandemia. particularmente, a minha leitura é de que isso tem que ser de autoridades sanitárias e os países precisam se preparar para o futuro, que o que aponta é um caminho bastante difícil, graças à ciência, a gente já está aí combatendo o coronavírus, mas vem muita coisa pela frente e eu entendo de que no futuro isso tem que ser dado para as autoridades sanitárias, dentro de determinado critério, tem que ter uma nova legislação, porque a gente está vivendo também uma pandemia legislativa dentro desta pandemia do Covid e isso me preocupa em termos de arcabouço para enfrentamento futuro. Mas eu retiro também, presidente, o meu pedido de vista para que a matéria possa prosseguir no seu trâmite. Seguindo o regimento, tem precedência o voto do relator coronel Mussolini e colocamos então em votação os deputados que concordam com o voto do coronel Mussolini permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Voto contrário da deputada Paulinha. Aprovado o parecer do relator coronel Mussolini. Continua com a palavra a deputada Paulinha. senhor presidente, eu também tenho o PL, o parecer ao PL 3.2.9 de 2020 de autoria do deputado Bruno Souza que regulamenta o artigo 16 da Constituição Estadual com relação à aquisição e aluguel de bens pela administração pública. Bem, o que que pretende o autor? ele quer regular um artigo da Constituição Estadual que é o artigo 16 já é auto-explicável, auto-aplicável no sentido de proibir a aquisição ou aluguel de bens e luxo. No entanto, a medida ela se torna embora o objetivo do autor seja nobre, nós temos que destacar aqui duas questões. primeiro que não há definição do que seria bens e luxo. A segunda questão é que na questão da licitude que é o que nos compete aqui na CCJ na consulta e na pesquisa que fizemos essa medida ela tem repercussão direta na lei de licitações de contratos da administração pública que é também uma regulação federal a união tem competência privativa para regular sobre essas questões conforme preconiza o artigo 22 da Constituição. Então, infelizmente, nós votamos pela inadmissibilidade do projeto em razão de não haver sustentação para seguir com a matéria ainda que as intenções do deputado Bruno Souza sejam as melhores possíveis. O que pretende o autor é que o Estado não se furte na sua responsabilidade ética de aplicar os recursos do catarinense com medidas que realmente sejam prioritárias. Mas a gente, de fato, fica numa situação com dificuldade de expor esses termos. Era isso, senhor presidente. O nosso voto é pela inadmissibilidade da matéria. Aparecer ao PL 32.9 de 2020 de autoria do deputado Bruno Souza o parecer da relatora pela inadmissibilidade da matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, voto contrário do deputado João Amin. Pela ordem, senhor presidente, deputado Maurício. A deputada Paulinha acho que encerrou os relatórios. Só queria pedir à deputada Paulinha, tenho pedido um colega de bancada aí, o deputado Ivan Nates. A deputada está com vistas ao PL 14.7 2021 e pelo regimento, aqui a gente vai mais pelo acordo, mas pelo regimento venceria na próxima terça-feira. Então, gostaria de pedir em nome da bancada ali do PL, se a deputada puder apresentar o parecer que o deputado tem como importante esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Dispõe sobre sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação. se tiver possibilidade eu trago sim sem problema nenhum. Tá? Eu vou ver direitinho com a minha assessoria, se puder eu trago sim semana que vem, tá bom? Ok. Com a palavra deputado Maurício Scudillac. Esse projeto, senhor presidente, que eu falei é também sobre sanções para quem descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra o Covid. Mais um projeto dessa casa buscando resolver essa questão que eu acho importante. Como o Voscelen já disse, tem notícia de pessoas que não estariam na fila e já foram vacinadas, não estaria dentro da regulamentação do Ministério da Saúde. E eu acho que é um caso muito grave, porque se nesse descumprimento um que não estaria na ordem recebeu e um que estaria vier a falecer, nós estamos falando aí de, no mínimo, homicídio composto. Senhor presidente, eu tenho para relatar o projeto de lei 503.8, cuida-se de projeto de lei de autoria do iminente deputado coronel Mocelin, com a pretensão de regulamentar o dever de retirada pelo proprietário dos bens móveis por ele entregues aos prestadores de serviços de assistência técnica. Projeto foi lido na sessão de 11 de dezembro de 2019, na mesma data começou a tramitar tendo como relatora a ilustre deputada Ana Campagnolo, que na primeira oportunidade postulou por diligente. Ato contínuo apresentou parecer pela admissibilidade com emenda modificativa que restou aprovada por unanimidade. Seguindo seu trâmite regimental, o projeto aportou na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, ficando sobre a relatoria do excelentíssimo deputado Valnei Weber, que proferiu parecer pela aprovação, ratificando a emenda modificativa de Folhas 29. Já na Comissão de Economia, Ciente, Tecnologia, Minas e Energia, o PL ficou aos cuidados do deputado Bruno Souza, que na oportunidade apresentou parecer pela aprovação, juntou nova emenda modificativa Folhas 41, e é sobre essa emenda que precisamos deliberar. Dentre as competências dessa comissão, o Estado é analisar a constitucionalidade e a legalidade. A emenda do deputado Bruno Souza estabelece até uma emenda, ela ficou meio dúbia aqui, artigo 1º, o consumidor proprietário de Bembov, que entregá-lo a prestador de serviço e assistência técnica para conserto, deve retirá-lo no prazo máximo de 90 dias contados da data do contado a data do contato do estabelecimento comunicando a realização do conserto ou a impossibilidade de realizá-lo. Se ele não retirar, eu não sei até como eles vão conseguir, talvez não vão conseguir algum contato. O prazo fixado no capítulo para retirada do bem deve estar expresso em ordem de serviço timbrado com a identificação do prestador de serviço e assinada pelo consumidor no momento da entrega do bem para reparo. É lícito às partes convencionadas em prazo diverso estabelecido no capo. Eu, inclusive, o senhor presidente, dei uma estudada na questão do Código de Defesa do Consumidor e que não estabelece, não é claro a esse respeito do perdimento do objeto e no Código Civil. E fica meio dúbio, os próprios juristas entendem assim, eu entendo que a lei da forma como fica agora a reduzida, coronel Mussolini, ela fica clara, protege o empresário que às vezes vai ficar ali com o objeto talvez até de um tamanho excessivo que fica prejudicando o seu estabelecimento, que não é retirado, e quanto a exigir que na entrega tenha um cupom fiscal onde estabelece o prazo, aí dá embasamento legal para as duas partes para agir. Então, meu parecer dentro dessa emenda, o objetivo inicial do deputado Mussolini foi aprimorado com essas emendas, eu entendo e o meu parecer é pela admissibilidade e aprovação do projeto com a emenda do deputado Bruno Souza. Parecer ao PL 503.8 de 2019 de autoria do deputado coronel Mussolini, o parecer do relator é pela aprovação com a emenda modificativa do deputado Bruno Souza. Em discussão a matéria, deputado coronel Mussolini. ali eu acho que foi acrescentado a questão do papel timbrado e eu tinha colocado que poderão ser convencionados um prazo maior e ali ele colocou que é um prazo menor. Eu entendo que está correta a sua relatoria porque não é questão legal, mas me preocupa se de repente o proprietário disser em cinco dias se não retirar já perde o objeto, então é um prazo menor do que três meses, mas isso a gente discute um método, mas é só uma questão de colocação de um prazo menor do que 90 dias que poderia se convencionar entre as partes que deixam-me preocupado. Só isso. Obrigado. Continua a discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, em votação, os deputados que concordam com o parecer, voto contrário do deputado João Aminho. Senhor presidente, nós temos o pedido de diligência ao projeto de lei 66.8-2021 trato-se de projeto de lei de autoria do excelentíssimo deputado João Aminho com o objetivo de criar a delegacia de defesa contra maus tratos a animais domésticos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Converso com o deputado João Aminho da meritória matéria, ele já falou, por exemplo, não se enquadra na questão da farra do boi que cai na legislação já existente. Esse aqui é específico com referência a animais domésticos. A iniciativa parlamentar é louvó, visto que busca a diminuição da violência contra animais mediante a instituição de um órgão especializado no tema. Tentanto, esse colegiado não é incomido de fazer análise do mérito, assim, paile um dúvida sobre vício de iniciativa, bem como a contrariedade do enunciado 0111 dessa comissão, pois vejamos o que diz o projeto. O Poder Executivo Estadual poderá instituir a Delegacia de Defesa contra Maus Tratos Animais Domésticos a partir das estruturas físicas funcionais já existendo na Secretaria de Estado de Segurança Pública para coibir e investigar essa prática. Inclusive, esse assunto foi, já, nós sabemos, discutido na Delegacia Geral de Polícia essa ideia, vamos dizer, não possibilidade. é indiscutível que estamos diante de um projeto de lei autorizativo, entretanto, antes de aprofundar o estudo acerca da constitucionalidade da matéria, julgo imperioso ouvir a Polícia Civil bem como a Procuradoria Geral do Estado. Por isso, o meu parecer é pela diligência externa, senhor presidente. Aparecer o PL66.8 2021, de autoria do deputado João Amin, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permanecem como estão, aprovado o parecendo. Pedir diligência também ao projeto de lei 86.1 2021, recebemos para relatar em conformidade com o artigo 129 da Assembleia os autos de PIGAR, fado, projeto de lei 86.1, de autoria do deputado Sérgio Mota, que dispõe sobre a disponibilização de lentes de aumento, lupas, pelos estabelecimentos que especificam no Estado de Santa Catarina. Ante a... Isso aí vai implicar em despesas e dificuldades para implantação aí ou algumas instituições, alguns estabelecimentos. Então, diante da repercussão do projeto, com fulcro no artigo 71, inciso 15º do Regimento Interno dessa Casa, julgo imperativo solicitar diligência à Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, Federação da Câmara de Dirigentes Logistas, FCDL, Federação das Associações Empresariais, FACISC, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, FEComércio, e Associação Catarinense Supermercados para que se manifestem sobre a matéria a fim de substanciar as decisões a serem tomadas em prol da população catarinense. É o relatório, senhor presidente. Apareceram o PL 86.1 em 2021, de autoria do deputado Sérgio Mota, parecer e voto do relator pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo, pelo menos como estão, aprovado o parecer. Parecer ao projeto de lei 253.9 de 2020, trata-se de projeto de lei de autoria do iminente deputado coronel Mussolini, com a pretensão de instituir a indenização de enfrentamento ao COVID-19 aos policiais e bombeiros militares do estado de Santa Catarina, potencialmente expostos ao vírus COVID-19. O PL em apreço foi lido na sessão plenária de 28 de julho de 2020, em seguida começou a tramitar nessa comissão, na qual, com base no artigo 130, regimento interno, foi designado como relator a deputada Ana Campagnolo, na oportunidade foi solicitar diligência à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria do Estado da Segurança Pública. Após a nova composição dessa comissão, o projeto foi redistribuído e foi, então, designado relator. Preliminarmente, salientamos que a competência da comissão analisar os aspectos constitucionais e de interesse público das proposições, conforme expõem os artigos. De acordo com o autor, o projeto pretende instituir indenização para os policiais militares e bombeiros militares que fazem a linha de frente no combate à Covid-19, em virtude de estarem expostos diariamente ao vírus e, com isso, ocorrerem mais riscos de contaminação. Das diligências solicitadas à Procuradoria-Geral do Estado e Corpo de Bombeiros Militar, manifestaram-se pela inconstitucionalidade do projeto por vício de iniciativa. Aparecer 470-20 da PGE, Folhas 26 a 29, Aparecer 319-2020 da Assessoria Jurídica, Folhas 12 a 14, respectivamente. Da análise dos pareceres, extraímos parte da manifestação emitida pela Procuradoria-Geral do Estado. Vejamos, há que se reconhecer a incidência de vício em constitucionalidade sobre o aspecto formal, caso venha a ser transformada em lei, pois as leis que tratem matéria referente ao regime jurídico e o sistema de remuneração dos militares são de iniciativa privativa do governador do Estado, artigo 50, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Estadual. Na ocasião, a Secretaria de Estado da Administração para ser 999-2019, Folhas 2937, a Secretaria de Estado da Fazenda e a Controladoria-Geral do Estado também manifestaram-se pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa por interferir na organização da polícia e bombeiros, bem como cria novas despesas para o Estado, o que, além de invadir competências do chefe do Poder Executivo, infringe as vedações impostas pela Lei Complementar 173-2020. Artigo 8º da Lei 173-2020, na hipótese que trata o artigo 65 da Lei Complementar 101-04-2020, a União, os Estados, os Distritos e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrendo da pandemia do Covid-19, ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de. Sexto, criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abônus, verbas de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório em favor dos membros do poder, do Ministério Público, da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. A Secretaria de Estado da Administração teceu a seguinte consideração, tendo em vista a inconstitucionalidade da proposta em questão sobre a opinião que o projeto de lei contraria os interesses públicos. Ante o exposto, concluo que a proposta invade competência do chefe do Poder Executivo, bem como infringe a lei complementar 173-2020, não se adequando aos aspectos constitucional, legal e de interesse público. Dessa forma, contrariado, inclusive, queria estender esse benefício para a Polícia Civil e para outros entes aí que precisam, mas voto pela inadmissibilidade do projeto 253 e autoria do iminente colega deputado Mocelin. Aparecer e voto ao PL 253.9-2020 de autoria do deputado coronel Mocelin, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam com o parecer, permaneçam como estão, voto contrário do deputado coronel Mocelin. Era o que tínhamos a relatar, seu presidente. Obrigado, deputado Maurício. Passamos, então, ao nosso vice-presidente, deputado Moacir Sopelsa. Seja bem-vindo, deputado. depois de vacinado. Muito bem, deputado Milton Robos, nosso presidente, senhores deputados, deputada Paulinha. eu quero confessar que estava com saudade do deputado José Milton, primeiro de todos os colegas e as colegas, e segundo, depois de 22 anos aqui nesse plenário, você ficar um ano quase sem aparecer aqui, já penso como que vou me acostumar a partir de 2023, deputado do Cobolquini. Mas, deputado João, o deputado Fabiano, pela idade, já devia ter tomado umas quatro doses de vacina, eu acho que foram até mais, sabe, do Covid não, do Covid duas, aquilo que a lei me dá, me dá direito. mas eu tenho, senhor presidente, dois projetos a relatar de autoria do governo do Estado. O primeiro projeto é o projeto de lei número 084.0 2021, que altera os artigos primeiro e terceiro da lei 16.644 de 2015. que autoriza a doação de imóvel no município de Joaçaba, de autoria do governo do Estado. O projeto altera dois dispositivos da lei estadual número 16.644 de 2015, que autoriza o poder executivo a doar imóvel com benfeitorias não averbadas, onde funcionava a extinta escola básica Luiz d'Alcanale. A doação é para que continue uma escola em vez de estadual municipal, onde a prefeitura de Joaçaba se compromete a fazer as novas instalações. o projeto de lei não possui vícios, constitucionalidade do exposto, no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, entendo que os requisitos necessários foram apresentados, por isso, voto pela admissibilidade do projeto de lei 084.0 2021, devendo seguir para as demais comissões desta Casa. É o meu voto, senhor presidente, pela admissibilidade. Parecer o PL 084.0 2021, de autoria do Governo do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam, pergunto como estão, aprovado o parecer. Eu tenho também, senhor presidente, o projeto de lei número 020.5 2021, que denomina cabo PM Rafael Biesuz Massoco, o segundo pelotão da primeira companhia do segundo batalhão de polícia militar ambiental com sede no município de Joaçaba, de autoria do Governo do Estado. Consta justificativa do comandante-geral dos bombeiros militar e presidente do colegiado superior de segurança pública no Estado, que discorre os motivos para homenagear. Noto ajuntados documentos indispensáveis ao projeto e a justificativa com os relevantes serviços prestados em vida, a certidão de óbito, o currículo, a certidão negativa de denominação anterior e a declaração negativa de que não há nenhuma condenação pela prática de crime. o projeto não encontraria o interesse público na medida em que visa homenagear militar que desempenhou exemplar carreira militar com relevantes serviços prestados na área de segurança pública. no âmbito desta comissão de constituição e justiça voto pela dissimilidade do projeto de lei número 020.5 2021 devendo seguir a comissão de segurança pública. Quero dizer que faço relato este projeto deputado Mocelin o policial Massoko teve sem dúvida nenhuma uma vida de orgulho para todos nós especialmente para a polícia militar do corpo de bombeiros. Por isso voto pela admissibilidade senhor presidente. O parecer é o PL 20.5 2021 de autoria do governo do estado o parecer é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam permaneçam como estão aprovada a matéria. Era isso senhor presidente. Obrigado deputado Sopelsa passamos ao deputado José Milton Schaefer. Presidente ao cumprimentá-lo quero comentar todos os colegas em especial aqui o deputado Moacir Sopelsa que saiu hoje da grande concórdia e está aqui presencialmente uma alegria tê-lo aqui participando apesar que o senhor se saiu muito bem também em termos remoto estava treinado ultimamente eu quero antes de fazer o relatório também compartilhar com a preocupação e com as palavras do deputado Milton Obos com relação ao CISREG e a rever essa legislação porque ela não está trazendo agilidade e nem resposta para a sociedade e quem está sendo atingido é o catarinense mais humilde aquele para qual o SUS foi criado cujo objetivo é atendê-lo aquele que não consegue nem ter conhecimento e articulação suficiente para exigir os seus direitos portanto vamos aguardar aí com uma grande expectativa acho que seus pensamentos estão corretos eu quero aqui presidente relatar o projeto de lei número 088 de 2021 que dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantém contratos com o sistema único de saúde o SUS no âmbito do estado de Santa Catarina da apresentação de quaisquer certidões negativas de débitos ou certidões positivas com efeitos de negativas de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União o autor é o eminente deputado Márcio Machado e a ideia do autor é facilitar a realização de contratos com o SUS e mitigar os efeitos da crise que se abate sobre os hospitais pontualmente quando não conseguem as referidas certidões fato que pode impedir de receberem recursos nesse momento de grandes dificuldades ademais a medida está em sintonia também com as diversas normas instituídas pelo governo federal e outras editadas aqui em Santa Catarina necessárias ao enfrentamento da covid-19 em todo o nosso estado ao analisar o projeto que é bastante simples nós vimos que ele está consoante com a legislação federal com a legislação estadual que tem todo um arcabouço já feito também para as questões dos tributos estaduais de prestação de contas através de legislação específica e também através de decreto portanto isso vem facilitar muito nos últimos dias nós temos vistos hospitais catarinenses se debaterem com grande dificuldade financeira principalmente aqueles que estão na linha de frente da covid pelo aumento de custos do tratamento que ocorreu também pelo desabastecimento em termos de medicamentos utilizados com relação a isso muitas vezes inclusive esses hospitais se descuidando da sua situação fiscal para poder salvar vidas lá na frente portanto eu quero aqui parabenizar o deputado Márcio Machado por essa iniciativa pedir que ela tenha a máxima celeridade possível aqui na casa porque ela vai facilitar sim não só hospitais mas também outras instituições que estão na linha de frente da covid portanto o meu voto nessa comissão é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei 088.3 de 2021 de autoria do deputado do deputado Márcio Machado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam permanecem como estão aprovado a matéria nós temos senhores deputados senhora deputada temos ainda apreciação de quatro projetos de matérias pendentes para deliberação a ideia é toda a sessão a gente ir limpando essa pauta pendente que nós encontramos aqui então passo o primeiro PL 152.5 2020 de autoria do deputado Paulo Excel que dispõe sobre a criação do programa Vale Gás no estado de Santa Catarina e adota outras providências teve o voto favorável do relator Fabiano da Luz a esse projeto e nós colocamos então em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam permanecem como estão aprovada a matéria bom eu só não discutir para não causar problema para o relatório do deputado Fabiano não sei se o projeto vai ser aprovado se vai ser sancionado se vai ser regulamentado mas é só para para torcer que já que houve a mudança na Secretaria da Fazenda recentemente que se reveja o ICMS do botijão de gás para solucionar essa medida que o atual governo teve recentemente tomara que passe o projeto que o deputado Fabiano relatou e também tomara que mude a política da Secretaria da Fazenda que pelo que a imprensa anunciou foi teve uma mudança aí ontem a matéria já foi aprovada aqui segue o seu trâmite normal na comissão de mérito passamos então o PL 180.9 2019 de autoria do deputado Bruno Souza que define critérios para concessão de honorários comendas com decorações e homenagens congêneres no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina teve o parecer favorável do relator Fabiano da Luz com emenda substitutiva global com emenda substitutiva global e é esse o parecer que nós colocamos em discussão não havendo deputado Scudillac eu não não tenho todo o conteúdo do projeto aqui mas eu sou favorável acho que tem que regulamentar a gente tem que ter gratidão saber valorizar as pessoas quando agem além daquilo que lhe é exigido pela função e tudo mas nós banalizamos essas homenagens em muitos momentos aí então é porque eu gosto é porque eu quero é porque é meu amigo é porque fez às vezes algo que é até obrigação da atividade então acho que quanto mais regulamentar é melhor não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que concordam permanecem como estão aprovado o parecer PL 215.3 2019 de autoria da deputada Paulinha que veda a cobrança da taxa de religação de energia elétrica e água teve o parecer final em 25 de 11 de 2020 pelo relator Fabiano da Luz pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação os deputados que concordam com o parecer permanecem como estão aprovado o parecer e por último o PL 414.8 de 2019 de autoria do deputado Gessé Lopes que autoriza o poder executivo de Santa Catarina alienar por venda imóveis no município de Florianópolis o parecer da relator deputada Paulinha em 16 de 12 de 2019 foi pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo deputado eu não tenho aqui o projeto completo qual é o imóvel esse trata-se da casa da agronômica deputado não havendo mais quem queira discutir como é que é presidente era o os imóveis era a casa da agronômica todo aquele lá e o e o imóvel da casa da vice-governadora também os dois imóveis e o parecer foi pela inadmissibilidade em votação a matéria os deputados que permaneçam com o parecer permaneçam como estão aprovada a matéria consulto vossas excelências se algum deputado tem algum assunto ainda a deliberar não havendo nada mais a tratar damos por encerrada a presente reunião agradecendo a participação de todos de andes e e e e e e e Tchau, tchau.